Olá, eu sou o Walter Viana e estou aqui fazendo este trabalho no Jazz Restaurante aqui próximo à Estação Ana Rosa Eu estou num lugar bem alto, vocês podem notar aí pelo vídeo Aí eu vou colocar aqui a altura para vocês terem uma noção E o grau de dificuldade aqui é muito grande para se pintar Então É necessário ter muita cautela aqui em cima Para estar finalizando este desenho aqui Aqui atrás eu vou estar fazendo a continuação do desenho E vocês vão olhar ao longe É o rosto do Skype É um saxofonista do Jazz Até breve Ah, e um detalhe Para todos os clientes que imaginam que pintar um desenho desse É fácil? Não é não Por isso, valorize o artista que faz este tipo de trabalho Um abraço